João, nós temos aqui um documentário do grupo Povos e Línguas de uma cafeteria da Tailândia. Depois eu queria que você comentasse rapidamente. Roda aí pra gente ver essa experiência. Por meio de um negócio como a cafeteria, é muito mais fácil de se aproximar das pessoas. Aqui uma igreja nos moldes ocidentais não é um bom jeito de começar a alcançar o povo. Eu sempre fui apaixonada por plantação de igrejas, mas abrir um negócio foi a estratégia ideal pra termos acesso ao povo. A cafeteria é como nossa ponte, a nossa ponte pra plantar igreja na comunidade. Nós tivemos que levantar recursos para começar o negócio e pra arcar com as despesas contínuas no início, mas no fim a cafeteria acabou se pagando sozinha. Ao contrário de outros grupos, nós não nos apresentamos como um grupo cristão. E em vez de pregarmos sermões, nós usamos a Bíblia em inglês como uma ferramenta. Comenta rapidinho, João. Primeiro, acertaram. Café é algo que todo mundo, no mundo inteiro, ou valoriza, aprecia, ou pode aprender rapidamente a valorizar. Você tem um espaço onde você... O espaço existe para ter relacionamento, recém-relacionar um com o outro. É um espaço de lazer, um espaço de vamos bater um papo, vamos trabalhar um pouquinho. Então você cria um contexto evangelístico, mas não só na fala, o contexto inteiro. Além disso, falou de criação de empregos. Uma das coisas mais importantes que uma empresa BAM faz hoje é gerar emprego. O empreendedorismo é chave. Ótimo. Então o café, eu visitei várias cafeterias ao redor do mundo em lugares muito difíceis. E você pode ter um café, uma cafeteria, café, coffee shop, muito simples, funciona, ou muito sofisticado, funciona. É um modelo muito jóia. Mas você nunca tomou um café tão bom quanto o da Cass, né? Opa, opa. Pastora Martins. Quase o melhor café do mundo e não estou brincando, não. Desculpe, eu não posso dizer se é o melhor ou não, porque eu não sou especialista. Mas o café de vocês é fantástico. Fantástico.